Música Vou levando a vida e a vida me levando Tudo é viver Embalando amores nas canções mais comovidas Do meu carro eu posso ver Gente pelos bares, telefones, celulares Nuvens de fumaça Crianças brincam numa praça Isso mexe com as minhas emoções A avião, metrô, velocidade Essa cidade que não dorme Avança no sentido do futuro Pra que tudo se transforme Imagens e palavras chegam via internet Eu sou mais um viajante, um sonhador Diante de um maravilhoso mundo novo A tela de um computador Vou vivendo a vida Momento a momento Deixando meu sentimento Nas canções que eu invento Pra falar de amores Sou um ser humano Homem do meu tempo O futuro é onde eu moro Mas no fundo eu adoro Conversar com as flores Forro seguindo em frente Mil faróis Mas na frente Cantam pneus Quanto mais eu vejo Esse progresso A minha frente Mais eu tenho fé em Deus Prédios aos milhares Gente, usinas nucleares Sondas no espaço Mas é a força de um abraço Que renova Essas minhas emoções Para o sinal Alguém vai perguntar em poucos anos O que era o amor Vou vivendo a vida Vou vivendo a vida O que é o tempo O futuro é onde eu moro Mas no fundo eu adoro Conversar com as flores Vou vivendo a vida Vou vivendo a vida O momento a momento Deixando meu sentimento Nas canções que eu invento O que era o amor O que era o amor O que era o amor